Adepto Benfiquista, outra notícia inesperada que saiu esse domingo. Infelizmente outro jogador do Benfica esta de saída do clube, a direção dos encarnados acabou de confirmar a informação. Mas eu peço a você Adepto Benfiquista, que você deixe sua opinião e também deixe seu like e se inscreva no canal e receba em primeira mão todas as notícias do nosso glorioso. E não esqueça de ativar o sininho das notificações na opção Todas. Vamos a essa notícia. Benfica a um passo de fechar a saída de Tiago Gouveia, avançado deverá reforçar o Cádiz por empréstimo. O Cádiz terá alcançado um acordo com o Benfica tendo em vista a transferência a título de empréstimo de Tiago Gouveia, jogador que regressou à luz após uma temporada na qual representou o Estoril, mas que não entra nas contas de Roger Schmidt. De acordo com informações adiantadas, este domingo, pelo jornal espanhol El Desmarque, a direção liderada por Rui Costa estará, neste momento, a finalizar as burocracias inerentes a esta operação, pelo que tudo deverá ficar resolvido nas próximas horas. A confirmar-se, o avançado de 22 anos irá arrumar a Espanha, já nos próximos dias, para realizar os habituais exames médicos, salvo algum imprevisto de última hora, começar a trabalhar com o plantel às ordens de Sérgio González. A mesma publicação acrescenta que o entendimento estava há muito alcançado, não sendo apenas oficializado devido a um pedido dos responsáveis encarnados, que preferiram esperar para o caso de o atleta ser necessário nos primeiros jogos da época. Benfiquista, a qualquer momento, trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso, um abraço e até mais!